Você quer se vestir bem, investir bem em toda a sua família, afinal do ano tá chegando, quer presentear, então tem que ser aqui, Bazar Nosso Lar, dá só uma olhada, calçadinhos, várias lavagens por apenas 5 reais. Agora, gente, dá uma olhada aqui nas bijus, você vai ficar encantada, tem braceletes, pulseiras, brincos, colares, por apenas 2 reais, eu disse 2 reais qualquer peça. Agora, vem pra cá, porque tem calçados femininos e masculinos por apenas 3 reais, eu disse pra você, 3 reais. E as blusas femininas, uma mais linda que a outra, tem uma grande variedade de peças aqui por apenas 5 reais. Bazar Nosso Lar, aberto de segunda a sexta, das 9h às 22h, sábado das 8h às 16h, domingo das 8h ao meio-dia. Tem uma lanchonete gostosa, tem livraria, estacionamento cortesia, o endereço aqui é Rua da Abolição, 1553 Bairro Ponte Preta, mais informações, o telefone é 323-35596. Vem pra cá, porque Bazar Nosso Lar é tudo de bom, você vai gostar, vem!